Gosto de falar umas abobrinhas, né, que dá pra perceber. E acho que eu puxei meu pai, meu pai é meio desbocado, espirocado. E aí, começou assim, viralizou por conta da nossa história, que o meu cremoso tinha uma vasectomia de três anos. E um belo dia, eu passando mal, passando mal, adivinha? Grávida de gêmeos. Mas você tinha feito... Ele tinha feito... E não é do vizinho. Eita! É do cremoso. Cremoso dos meus sonhos. Cremoso é tão potente que arrebentou a vasectomia. Sério? E aí, nasceu a criança? Gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Cleitinho. Tem cremoso lá sobrando? Não. Não tem? Não tem. Contagem é meu e eu não divido com ninguém. E aí, como que foi? Ele fez a vasectomia e nasceu dois meninos, e aí? E aí que nós ficamos todo mundo louco. Aí o comentário era... O vizinho não fez vasectomia? É do padeiro? É de não sei quem? E aí a nossa história começou a se repercutir, né? Passou no... Caramba! Vários jornais do Brasil, afora aí... E aí começou a explodir. Meu perfil era privado. Né? Eu fiquei doida quando eu vi. Porque eu postei um vídeo. Eu postei um vídeo falando assim... Esse é eu e o meu cremoso, né? Aí essa era a nossa família, que eram três filhos. Aí nós dois fomos viajar de lua de mel, comemorando três anos de vasectomia. Chegando lá, comemoramos tanto... Voltei grávida de gêmeos. Foi um susto, uma loucura. Então aí... Esse vídeo viralizou de um tanto assim... Rapidinho, foi 10 milhões. Meu perfil era privado. Só que eu tinha uma conta no TikTok que eu usava pra editar vídeos. E eu coloquei esse vídeo... Eu editei o vídeo lá e o vídeo... Aí o pessoal começou a me mandar. Globo.com, não sei o quê. Saiu tudo que é... Que é páginas de... Eita! Foi, explodiu. Então, e aí? Você voltou de viagem com grávida de gêmeos? É, mas eu não sabia, né? Eu descobri já lá na frente. Porque eu fazia crossfit. Um belo dia, levantando os pneus lá e tal. Comecei a passar mal. Passando mal. Dor abdominal. Imaginei tudo, né? Pedra no rim, pedra na vesícula. É tudo. Ou o cremoso cutucou demais e machucou. Gente, ele deve ser uma potência, né? Jaque. Olha esse cremoso demais. Jaque, para. Eita! Você não tem medo, não? Então foi tudo. Entrou com tudo, né? Entrou com tudo. Gente, cremoso entrou com bola e tudo. Com tudo. Foi gol. Deixou duas bolas de uma vez. Jaque do céu. Quando você estiver cansada, pode me chumar. Não, 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 não. Esse cremoso valeu. E aí, fui para o hospital passando mal. Foi fazer uma outra ação. O médico só aumentou o barulhinho lá. O coração. Tu, 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 tu. Eita! Quase caí da maca. Aí, de repente, ele ficou um silêncio no consultório, eu chorando. Meu marido, tem vasectomia aqui, não sei o quê. Aí, ele pronto. A mulher deve que pulou a cerca e está desesperada aqui agora, né? E eu chorando, chorando e não dando nem atenção para mim. Ele falou assim, ó, escuta a batida do outro bebê. Dois. Eita! Aí, a secretária dele só falou, parabéns, sua gravidez é gemelar. Aí, eu saí de lá, assim, desesperada. Imagina, tenho três filhos. Aí, vem dois. Você já tinha três? Tinha três. Por isso que ele fez a vasectomia. Eita! O cremoso não brinca, né? Não brinca, não. Não brinca, não. Não brinca, não. O cremoso tem que dormir, gente. Deixar a mulher dormir. Começar a assistir mais Netflix, né? É, não. Que mané, Netflix. E aí? Aí, eu liguei para ele, né? Que eu estava desesperada. Ele foi para o hospital. Me encontrou lá. Ele já imaginou, bom, pelo desespero, está grávida? Aí, ele olhou para mim, assim, e eu chorando, chorando. E ele, calma, amor. Se Deus mandou mais um, é porque vai dar conta. Falei, ó, meu filho, lê esse, lê, lê. E aí, ele foi ler. Feto 1, tal, tal, tal. Feto 2, 2, gêmeos. Aí, ficou nós dois chorando dentro do carro. Um tempão, até... Até... Cair a ficha. E ele não perguntou, e aí? Perguntou, não é louco? Eu capava ele, daí ele não ia ter mais nenhum cremoso. Ele falou assim, eu fiz vasectomia. Não? Não teve essa conversa? Não, mas não é louco? É, e aí? Ixi, arrancava, era tudo fora daí. E aí? Você falou... Fora, joga lá em casa. Ele é tão confiante da potência dele, que nem momento ele... Ele falou, não é meu mesmo. É meu, porque eu sou o fazedor de feira. Esse cremoso é bom. Qual sabor que é o cremoso, hein, gente? É tão cremoso que é, não. Você não precisou nem fazer teste de DNA. Tá, doida é não. Mas o povo falava, né? Ó, a gente tava no hospital, dentro do elevador. Aí, tava ele e como espalhou, foram 10 milhões de visualizações esse vídeo aí, aí passou na mídia, MTTV, Globo.com, Bande, tudo o que é... Aí, o pessoal reconheceu a gente, né? Falou assim... Aí, nós estávamos no elevador, o cara virou pro cremoso e falou assim... Mas e aí? Você não vai fazer nenhum DNA, não? Cara, ficou um silêncio, assim, dentro do elevador, todo mundo olhando um pro outro. Foi loucura, assim. Mas eu marquei, né? Eu falei, como uma boa esposa, vou agendar um espermograma pra ele. Eu falei assim, ó, amor, vai, já que você é tão potente, vai bater um mazinha lá no... Ele foi lá... Coitado, deixa ele... Hã? Castigou o cremosinho? Castiguei, chamaram ele. Senhor, venha pra salinha aqui agora. Todo mundo olhando pra cara dele, né? Porque eu já sabia o que ele ia fazer lá. Aí foi, fez o espermograma, o homem tá mais potente do que quando era. Eu acho que o médico, ao invés de cortar o trem, religou, porque... Religou, aumentou. Aumentou a potência do negócio. Eita. E aí? Não, aí ele é fértil de novo. E é a cara dos meninos? Não, é a cara deles. A cara dele? A cara dele, não, a cara dele. Ah. Era a cara dele. Mas não fez mais a isletomia, não fez mais? Não fez, não fez. Aí eu que laqueei. Ah, tá certo. Alguém tem que se garantir, né? Ah, vamos ver, né? Eu já tinha três anos, mas é raro acontecer o que aconteceu. Só falta ele também ir lá e arrebentar tudo, né? Não, não vai arrebentar nada, não. Não vai arrebentar, não vai arrebentar nada. Do jeito que cremoso é. Então, e olha só o que aconteceu. A gente tava tão no auge ali do negócio que... Eu engravidei primeiro de um aqui em Cuiabá. Aí seis dias depois, engravidei de outro lá no Rio de Janeiro. Então tem diferença? Tem, tem diferença. Ó, pra você ver, né? Aqui a gente tem uma vida... Só não é uma só? É, é. Não, aqui não tem uma só, meu filho. Aqui é direto. Cremoso é do nada. E pode acontecer isso? É raro, mas acontece. Então, tem uma menina que ela veio aqui no nosso podcast e ela disse que pode engravidar de duas pessoas. Hum. Você não vem já com essa conversinha aqui pro meu lado, não? Você já viu, deve ter visto o vídeo, né? Eu vi. Não, mas no caso você pode ter engravidado duas vezes. É, porque no caso eu ovulei três vezes. Eu ia ter três gêmeos. Só que eu tive relação sexual em duas. Na última eu não tive. Entendeu? É, a questão dela foi isso. Que ela fala que ela pode. Porque ela tem duas... O que, Cleitinho? Duas pepequinhas. E eu querendo ter uma, não tenho. Caraca, não. Não pode. Imagina, né? É bom que... Eu só queria uma, Jaque. Que errar o buraco, pelo menos, tá nas duas ali. Ah, eu só queria uma pepeca. Porque tem gente com duas. Tem que empresta uma. É, eu só queria uma só. Ou você vai pra Tailândia, né? É, vou ter que fazer. E achar um cremoso desse, né? É. Vai arrebentar tudo. Aí você vai arrebentar o negócio. Meu sonho é ser mãe, Jaque. Vai que o cremoso nessa potência toda. É, e agora ele tá, ó. Acerta. Vai que ele acerta, ó. Acerta meu rim. Então, e nesse caso? Você, aconteceu isso e tal, e começou a viralizar? Aí viralizou. Aí você abriu. E aí... Aí que começou os seus vídeos. Não, aí eu não abri, né? Porque tinha muitos comentários maldosos. Sempre tem, né? Então, assim, eu fiquei... Eu não tava acostumada com essa questão. Meu perfil era privado. Aí eu tinha apenas meus seguidores lá. Eu acho que era 1.200, né? E aí tinha muitos comentários maldosos na internet. Por mais que eu sou uma pessoa leve, morada e tal. E por incrível que pareça, quem segurou as pontas nesse período aí foi o cremoso. Que era uma pessoa que era pra se revoltar, ficar puta. Tranquilo ele, né? Não, muito tranquilo. É pra você ver, confiante. Confiança. Não, porque o cara que é tranquilo, ele é confiante. É, não, muita confiança. Porque ele é confiante. Por isso que ele é tranquilo. Graças a Deus a gente tem um relacionamento sem saudade. Que bom. Confiança. Então, aí eu peguei e fiquei brava. Queria que as páginas... Porque páginas grandes, né? De milhões de... Choquei e não publicou não, né? Não sei. Eu espero que não. Senão eu tava lascada. Deus me... Não. Eles iam falar, não é do cremoso. Não é do... Bem isso. Eu falo, não é do cremoso. Ela procurou um pai parecido pras crianças nascerem parecidas com ele. O cremoso tem irmão gêmeo? Não tem irmão gêmeo. Vocês têm... Algum de vocês tem gêmeo na família? Alguma coisa assim? Então... Como é o primeiro caso? Do meu caso... Minha sogra é gêmea. Só que no meu caso não tem nada a ver com a questão de se tem ou não. Porque foi eu que ovulei. Eu ovulei três vezes, entendeu? Então, é raro isso acontecer. Aí eu ovulei em datas separadas. Tanto é que primeiro eu engravidei de um do Pedro, depois do Luca. E aí, na terceira ovulação, que eu ovulei três vezes, não tive relação e não engravidei. Senão eu ia ser trigêmeos. É. Então, e foi aí que começou o... Então, é. Foi aí que... Ah, não. Aí eu fiquei revoltada. Depois da revolta. Da revolta. E o cremoso falando assim, não, Jac, você imagina. Você vai ficar... Você aproveita o embalo aí. Deram um limãozinho. É. Você faz uma limonada aí, ó, desse limão. E aí, uma repórter foi lá em casa gravar uma entrevista comigo e falou assim, poxa, você é tão simpática, carismática. Leva isso aí pelo lado do humor. Porque o meu pai mesmo falou pro Paulo... E já é brincalhão, já é. Meu pai já. Quando a gente chegou lá... Porque todo mundo sabe que o Paulo fez vasectomia, né? Então, quando descobrimos que a gente tava grávido, meu pai chegou e falou assim, abraçou ele e falou, ô, meu filho, não liga não, porque pai é quem cria, então tá tudo certo. Então, aí, ele falou assim... Aí você falou, pô, se meu pai tá brincando na sua situação... Tá, então pronto. E ele é um cara tão tranquilo e calmo, então pra quê não? Por que não, né? Aí foi que eu abri e... Só que eu comecei a postar rotina de maternidade, porque eu tava naquela coisa de maternidade e tal. E o treino... Ah, eu tive uma chuva de solicitação de amizade, mas qual o meu perfil? Isso é quanto tempo, mais ou menos? Tem um ano. Um ano? É, recente, né? Recente. Então, assim, eu não... Aí eu tava... Aí eu falei assim, ah, o pessoal falou, já aqui... Vai indo, já que você tá em casa, né? Veste a camisa e você torna uma blogueira aí, vai e tal. Aí eu falei assim, cara, por onde, né? E aí comecei a postar uns vídeos ali de rotina de maternidade e tal. Mas não despertou muito interesse nas pessoas, não. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa com atividade física, academia. Com três meses que os gêmeos nasceram, eu voltei pra academia. Aí um belo dia eu fui pra academia. Ele ficou em casa, que a gente tem um escritório em casa. Aí eu fui pra academia e eu vim pensando, né? Eu falei assim, eu vou pegar ele, mas eu vou gravar. Mas, tipo, nem passou pela minha cabeça em viralidade, nada. Aí eu cheguei em casa e falei, esse amor, me chama de dieta. Aí ele virou pra mim, dieta? Por que dieta? Eu falei, pra você me comer de três, três horas. Aí o negócio explodiu, explodiu. Foi, sei lá, eu acho que se começou a receber notificação, solicitação de amizade... Solicitação não, começaram a me seguir, né? Porque eu tinha aberto o perfil. Aí começaram a me seguir, eu falei, ah, o povo safadinho. O povo gosta da cantada. O povo gosta da sem vergonhice. Então, pera lá. E aí, começou. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá?